ProERD, 25 anos, está sendo comemorado um projeto muito bacana, muito legal, que traz um resultado fantástico, principalmente na cidade de Camboriú. Mas antes de anunciarmos os nossos convidados de hoje, tem um vídeo bacana de um minutinho, um minutinho e 12 segundos, que foi feito. E a gente vai mostrar agora na live, também na CCS TV, para quem está ouvindo também, as pessoas se identificam e dizem que fizeram ProERD e que atividades estão realizando hoje. Vamos acompanhar? Olá, eu sou o Soldado Pedroso, fiz ProERD em Camboriú com o Sargento Wolf e hoje sou policial militar nessa cidade. Sou Marlon Borsato, vereador do município de Camboriú e eu fui aluno do ProERD. Sou Marisa Machado, sou orientadora escolar e também fui aluna do ProERD em Camboriú. Não tem um corredor, esse aqui é o corredor de vocês, vocês sempre vão ficar em pé nesse corredor aqui, vocês nesse, abram o livro, página 9, nós vamos falar sobre fatos e efeitos. Oi, eu sou o Lucas, sou atendente de farmácia e fui aluno do ProERD em Camboriú. Meu nome é Fábio, trabalho como barbeiro e fiz ProERD em Camboriú. Meu nome é Nadine, eu sou assessora de departamento aqui na Secretaria de Direito de Normandos e eu aprendi muito com o ProERD. Olá, eu sou o Nicolas, estagiário da Prefeitura de Camboriú e eu faço parte dos 25 anos do ProERD. Que legal esse vídeo, ficou bem bacana, eu identifiquei ali o Fabinho, o Fabinho é filho do Carioca, ali da barbearia do Carioca, onde eu corto cabelo. Não sabia que o Fabinho tinha participado do ProERD, que legal, né? E tem cabelo também. Ele tem, mas o Carioca não tem. E o Pedroso, que foi o primeiro. Conheço o Pedroso desde gurizinho, rapaz. Dava para dar uns pedala nele, agora não dá mais não. Volta mais o Pedroso. Ficou grande, né? E o Sargento Wolf, que é uma figura ícone, que representa o ProERD. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Sargento. Bom dia, Caleb. Bom dia, Dilso. Bom dia aos ouvintes da rádio. É um prazer, uma alegria, né? Em poder aqui representar hoje a Polícia Militar, através dos 25 anos do ProERD, né? Polícia Militar de Camboriú, a nossa companhia. E é uma alegria muito grande, né? Em poder estar participando dessa data tão legal, né? Várias crianças, vários adolescentes, né? Passaram pelo projeto. Dos 25 anos existente o ProERD no estado de Santa Catarina, nós estamos há 20 anos, né? Trabalhando com o próprio projeto. Então, é muito legal. Muitas pessoas passaram, né? Pelas orientações do ProERD. E aí, o próprio vídeo mostra, né? Pessoas do bem, bom cidadão, pessoas fazendo a diferença no nosso mundo hoje. É uma construção, né? O ProERD de bons conceitos, de bons princípios, de cuidados que as crianças levam aí pra toda a vida. Se amanhã ou depois fizerem errado, não foi por falta de ensino, né, Wolf? A orientação foi passada, né? O ProERD, ele vem, na verdade, é uma ferramenta a mais que os próprios pais têm pra poder trabalhar com seus filhos. Porque o ProERD, ele ensina a criança o caminho que se deve andar. Ó, esse aqui é o caminho. Esse é o certo. Esse é o positivo. Esse é o legal. Aquele lado ali é o errado, então... E vocês explicam também o que é o errado, né? Esse errado aqui, ó. Olha, esse errado tem consequências tais, né? Existe. Na verdade, pra tudo que a gente faz na vida, seja eu, uma criança, um adolescente, um jovem, até mesmo adulto, tudo que nós fazemos na vida tem consequência. Então, o ProERD, ele tem uma ferramenta bem legal, que é o modelo de tomada de decisão ProERD. O modelo de tomada de decisão ProERD, ele ajuda nós a pensar antes de agir, a pensar antes de tomar uma decisão. E as crianças vêm fazendo várias atividades através do livro do ProERD, né? Que ele vê uma história, nessa história tem que tomar uma decisão. E ele vai ter que tomar a melhor decisão. Então, ele sempre vai exercitar que a vida é feita de escolhas. E você, na vida real, você pode escolher o que é bom e o que é ruim, o que é positivo, o que é negativo, o que é certo e o que é errado. Então, na própria atividade, ele coloca o certo e o errado. E depois, em outro exercício, ele coloca tomando uma decisão o que é certo, né? Então, a gente acaba exercitando muito isso, desde o primeiro dia de aula até o último dia, são dez encontros, são dez aulas. A gente acaba exercitando com eles esse modelo de tomada de decisão que eu acho magnífico, incrível, né? Para a criança assimilar o certo e errado. E é muito dinâmico, né? É muito dinâmico. O sistema do ProERD para atrair a atenção da criança. É, as crianças, eles fazem atividades em grupo, em dupla. Dá para fazer teatro com eles em sala de aula, dizendo não às drogas, né? Ontem mesmo, eu estava no CAIC e outras escolas que a gente está dando aula agora, nesse primeiro semestre. E nós estávamos ali falando, né? De como dizer não quando alguém nos oferecer alguma coisa. Que é uma aula sobre pressão. Pressão, todo mundo sofre. Eu sofro pressão, vocês. Todos nós aqui sofremos pressão. A criança também não é diferente. Ela sofre pressão. Mas só que ela tem que saber lidar. Assim como nós temos que saber lidar com o momento de pressão, ela também tem que saber lidar. Vai ter um momento na vida dela que alguém vai oferecer um cigarro. Alguém vai oferecer uma bebida alcoólica. Ou até mesmo, né? Para fazer parte desse grupo, você precisa fumar. Não, para fazer parte desse grupo, você precisa usar maconha. Então, a criança tem que saber que ela está sofrendo uma pressão. Ela tem que saber lidar com esse momento de pressão. Dizer não, ficar contra, não aceitar. E procurar outros amigos. Se aqueles amigos ali são amigos que são má influência, são pessoas que estão levando você para o mau caminho, você procurar outras pessoas. Então, a gente debate muito isso com eles, né? E vai assimilando. E nós temos reunião com os pais. Os pais é importante também ter essa mesma fala. Outra... Vocês já levaram para essa aula, Maria da Penha, a violência? Porque é algo que eu acho interessante, já que não tem na escola. Aqui tem um projeto aqui em Balneário Camboriú, da vereadora Juliana Pavan, para colocar dentro da escola essa questão de ensinamentos contra a violência dentro da residência. Isso é importante? Vocês chegam a comentar sobre isso também? Não tem como. Não tem como você falar de drogas e não falar de violência. Então, o próprio PROERD é... O que é PROERD? É Programa Educacional de Resistência às Drogas. E aí, nós acrescentamos. E a violência. Então, nós falamos sobre a violência. Em todas as aulas, a gente debate essa situação, a questão da violência. Porque a criança precisa entender que existe a violência verbal e existe a violência física. E a violência verbal é o que mais acontece entre as crianças e os adolescentes. Verdade. Já é o início da violência. Então, nós estamos sempre debatendo que a violência é um crime. Se cometer uma violência, pode ser aprendido por ato infracional, quando menor de idade. Quando maior de idade, vai ser preso, vai responder na justiça, porque é um ato de violência. Então, falar um palavrão, xingar o amiguinho, já é um ato de violência. E isso pode acontecer na escola. Então, a gente está sempre debatendo, no primeiro dia de aula, é debatido muito isso, essa questão da violência. E é colocado, sim, nas aulas do PROERD, a questão da violência também. Interessante. Pedroso, está aqui? É um exemplo de quem frequentou o PROERD e hoje é um policial militar. Olha só, né? Entre tantas profissões que poderia ter escolhido, você escolheu de policial militar. Quando você teve contato lá com o Wolf, o sargento Wolf, com toda a equipe dele, e suscitou em você, nasceu em você o desejo de também ser um policial. Como que foi que surgiu, então, e hoje vocês se tornam deles? Bom dia, Gilson. Bom dia, Caleb e a todas as pessoas que aqui nos assistem. Então, primeiramente, eu tive a influência do meu pai, que já era policial militar, trabalhou aqui em Balneário Camboriú. Mas o meu pai se aposentou quando eu era muito novo. Poucas vezes eu posso dizer que eu vi ele fardado, vi ele na corporação. Mas eu sempre tive uma admiração, sempre tive um respeito pela instituição. E o sargento Wolf, ele passava uma mensagem muito positiva, né? Como devíamos ser bons cidadãos, né? Como deveríamos ter boas atitudes. E sim, posso dizer que influenciou. Que legal essa trajetória. Quantos anos você tinha? O Wolf mostrou uma foto quando você ingressou no ProERJ, 2007. Isso, eu fiz o ProERJ, né? Em 2007, eu tinha 7 anos. Ingressei na Polícia Militar com 22 anos. Hoje eu tenho 25. Legal, que bacana, né? O que representa? O que você pode falar para o jovem que nos acompanha, para os pais que nos acompanham, desse aprendizado, né? Do caminho que você seguiu. Claro que você tem educação, orientação de pai e de mãe. Mas ali, junto aos demais. Que com certeza você na escola teve contato com vários amigos, várias influências. Tudo isso acontece na vida de todo mundo. Eu vejo o ProERJ uma ferramenta muito bacana, né? Que já na terrindade, a criança, ela já começa a quebrar alguns mitos, né? Às vezes contado pelos pais, parentes, né? E vê o policial como uma figura protetora, como um amigo. Alguém que ele pode contar, né? Um protetor e que está ali para aconselhá-lo, né? Importante demais. 25 anos de história, 20 anos na cidade de Camboriú, uma construção que tem dado certo de uma sociedade melhor, né, Wolf? Verdade. O ProERJ começou em 1998, na cidade de Lages. Inclusive, meu irmão, que é subtenente da Polícia Militar, ele foi um dos três policiais que iniciou o ProERJ no estado de Santa Catarina. Em 99, o ProERJ já existia aqui em Camboriú. Em 99, na nossa região, Balneário, Camboriú, já existiu o ProERJ, né? Então, iniciou em 1999, em Camboriú. Eu estou 20 anos no ProERJ, né? São 24 anos, então. Isso, são 24 anos em Camboriú e no estado, 25 anos. E nós, a Polícia Militar, hoje comemora 25 anos no estado de Santa Catarina, né? Nós tivemos algumas ações por região, né? Nós somos... É dividido por região a nossa... O comando da Polícia Militar. Então, Navegantes sediou todo um evento, né? O Batalhão de Navegantes sediou todo um evento, o dia do ProERJ, onde as crianças foram para o batalhão, né? Conhecer a Polícia Militar, conhecer o trabalho do policial, brincar, se divertir, comer cachorro quente, doces, né? Enfim, teve toda uma festividade que aconteceu em Navegantes. A partir de quantos anos dá para ingressar no ProERJ? O ProERJ, nós trabalhamos com crianças do quinto ano. É o nosso carro-chefe. É o carro-chefe da Polícia Militar. Quando a criança está no quinto ano, ela já vai estar no ProERJ. Só que nós temos material didático, hoje, para trabalhar com criança, lá do nível 5, que são o pré, né? Então, nós temos material didático, hoje, para trabalhar do nível 5, depois, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Aí, no sexto ano, para, não tem material, e volta para o sétimo. Como nós temos um efetivo muito pequeno, nós não conseguimos, né? Hoje, se nós conseguimos o ProERJ 100% no quinto ano, nós temos que levantar a mão para os céus e dizer, ó, estamos conseguindo fazer alguma coisa. É impossível, né? Hoje, nós querer fazer lá do primeiro, segundo, terceiro. Públicas e particulares. Isso. Em Camboriú, nós conseguimos atender 100%. Que bacana. Públicas e particulares. Desses 20 anos que eu estou no ProERJ, nós paramos só na pandemia. Paramos, né? Não deu para continuar na pandemia, né? Aconteceu, todo mundo parou, na verdade. E nós paramos, mas... Teve 100% todos os anos dos alunos participando do ProERJ. Sargento Wolff e também o Soldado Pedroso, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu sei que você está quase se aposentando. Eu espero que você continue no ProERJ. Não sei se você vai decidir o que o povo está pedindo, que você vá para a política. Já estão falando que você vai para a política. Pois é, estão citando o nome aí, né? Já citaram o nome do Sargento Wolff, seria uma boa, não sei, né? Mas, enfim, né? Seja o que Deus quiser. Hoje nós somos policial militar, né? E vamos continuar fazendo esse trabalho incrível que a polícia tem, que é o ProERJ, e dando o nosso melhor, fazendo o nosso melhor, para que nós possamos ter um futuro melhor para nossas crianças, para nossos adolescentes. O futuro pertence a Deus, Deus sabe de todas as coisas. Ele vai trilhar o nosso caminho. Pedroso, obrigado. Eu que agradeço, Adilson. Agradeço o Caleb também. E é isso aí. O ProERJ, como eu falei, né? Ele é um projeto fantástico, né? É um projeto que visa pegar aquela criança, afastá-lo das drogas, né? Também, como o Sargento falou, né? Essa dinâmica do bullying, da violência, né? É algo que só acrescenta na nossa sociedade. Pedroso, amanhã que pode suceder o Wolff, né? Justamente com outros na cidade de Camboriú no programa. Um abraço para quem se aposentou, a sua parceira. A Rita, Sargento Rita. A Rita. Policial Rita. Policial Rita também. Entrou na reserva, né? Curtindo a vida. Está curtindo, né? Está aproveitando. Um grande abraço, Wolff. Valeu. Soldado Pedroso, muito sucesso. Agora 8h21.